Comando Polícia Unidade de Patrulhamento Fronteira, a rua identifica membro, nebe, envolve e regrupo arte marciais no arte rituais. Comando Polícia Unidade de Patrulhamento Fronteira, UPF, Superintendente Polícia Eclidus Belo Hateten, Unidade de Patrulhamento Fronteira, Dada Uné, Simona Orrenta Saunes e Comando Geral PNTL. Atualo identifica saomba membro UPF, nebe, envolve e regrupo arte marciais no rituais. Tamba tuir plano lorongito fulano dezembro, dinane, membro UPF cira setuir formatura parada geral e a palácio goberno. Unidade de Patrulhamento Fronteira, Simona Orrenta Saunes, atualo identifica membro, nebe, anteriormente envolve e regrupo arte marciais para resista, onde uné, devido dia seti fulano dezembro, setuir mais parada geral e a palácio goberno. Dada unidade de Comandante Companhia Tolo, incluímos quartel, unidade de UPF, e genu barat, cira a lista ela, unidade de membro anteriormente envolve e regrupo arte marciais, para depois, de dia seti de dezembro, para atuir para a palácio. Coneba numero membro UPF nebe envolve a Anja Gamnogar, cira o que ele for sai, tamba se iha la processo de identificação, hafo embele resista. Comandante UPF ini ateten, coneba membro unidade de patrulhamento fronteira, nebe maxacei participe a parada geral, hamoto clima nulo, incluí basira nebe le identificado, envolve e agrupo arte marciais no rituais. Usiwekusi e zidinono RTTL. Amém. Amém.